Vamos em frente aqui, olha, imagens impressionantes de uma mulher que foi assaltada. De acordo com as informações, a placa do carro foi identificada, viu? E agora o Tiago Silva vai contar pra gente, porque parece que a polícia já tá trabalhando no caso. Já descobriu alguma coisa, Tiago? Já sabe a placa do carro e já tem a identificação dos criminosos. É um trabalho realizado pelos policiais da Delegacia de Furtos e Roubos aqui de Curitiba. Você pode acompanhar ali na região do Campo Cumprido, ali na Vila Sandro. Olha, eles saem do carro, descem do automóvel, eles rendem ali a mulher, né? Acabam roubando ali a bolsa dessa vítima e fogem, deixando ali a vítima pra trás. Um prejuízo enorme, né, Lúcio? A vítima tá ali, provavelmente retornando do trabalho, subindo ali pela Luiz Tramontim, região ali da Vila Sandra. Campo Cumprido, carro verde, não tem ninguém perto. O cara desce ali rapidinho, pede a bolsa, ameaça a vítima, entra no carro e vai embora. É uma quadrilha, viu, Lúcio, que vem agindo aqui, principalmente na região sul de Curitiba. A minha cunhada, recentemente, foi vítima dessa quadrilha, levaram o celular dela. E você sabe o que é pior? O carro parou do lado dela e pediu o celular. E o cara ainda falou assim, passa o celular, ô biscate. É bem assim, eles ofendem ainda a vítima. A minha cunhada ficou no veneno porque foi xingada, Lúcio. Além de perder o celular, ainda xingaram de biscate essa quadrilha que tá sendo procurada pela polícia, Lúcio. Pois é, Tiagão, aí como é que faz, né? Agora que seria a hora da população, os homens, os direitos humanos e mulheres que defendem bandidos, atender as pessoas de bem que foram humilhadas por esses criminosos, não é, Tiagão? Esse é o momento. Agora sim seria o papel correto. Roubam e te xingam. Te xingam de biscate, de vagabundo, passam o celular, é, a coisa tá se invertendo. Mas eu tenho certeza, viu, Lúcio, que a polícia vai prender essa quadrilha e lá no final vão ficar detidos aí. É importante que as vítimas façam um boletim de ocorrência pra que eles permaneçam um bom tempo atrás das grades. Não é fácil você ser xingado, hein, Lúcio. Pode ser você saindo lá do Pinheirinho, passa o celular aí, ó, seu, né, te xingando. É duro, Lúcio. Xinga a nossa quinta geração, rapaz. E hoje em dia o bandido é tão protegido no Brasil que aborrece a gente. É pra acabar, viu, Tiago? Daqui a pouco a gente fala mais.